Você vai tocar o que agora? É a música a perna do que? Ei, porra, meu irmão! Canta aí o Chico Sessa aí, porra, alguma coisa assim, né? Regional, regional? Você fala música a perna do que? Bebendo, entendeu? Mas canta o regional aí, porra, regional? Regional. . . . . . . . Aê! Mais uma vez. O deserto de muitos anos, Sinto um rosto de oceano, E a gigante sabia em mim, Onde está a milhações, E se você ouvir, E só a mim, Hoje eu vou dar, Onde está a milhares, E se você ouvir, E provar, Que eu, Não sou, Uma roupa que se encheu, Um rosto forte, Não gostou, Um bebede, Que não nasceu, Um louco, Que já secou, Um preto, Que não chegou, Um romance, Que me meteu. Lá 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 lá, Lá 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 lá, Lá 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 lá, A percussão, a percussão Eu sou por mim, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu sou por mim, 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 eu vou lutar